E aí galera, tudo bem com vocês gente? Eu espero que sim, sejam aqui muitos bem-vindos, muito bom dia para todos vocês. Galera, olha só, situação um pouco complicada aqui, beleza gente? Vamos já comentando aqui, sem enrolação, beleza? Fica à vontade aí para comentar. Galera, olha o seguinte, ó, nesta noite aconteceu mais um jogo da Discord em A Fazenda 15. É claro que todo mundo já sabe disso aí, né gente? Agora, Kali ficou literalmente bêbada e foi também a estratégia da Record TV de colocar cachaças para ver que se a dinâmica, né, a lavagem de roupa suja aí daria certo aí, né galera? A dinâmica de apontamento. Sim, galera, ó, na dinâmica era assim, ó, cada peão teve que escolher um participante que deixa o programa leve e outro que deixa o terror. Antes do jogo, como de costume, a produção mandou bebidinhas aí para os peões, né galera? Segundo o Black, Kali recebeu seis copos em dez minutos. Eu só não quero que você fique mal lá fora, não tá legal o que você tá fazendo. Você bebeu seis copos em dez minutos, você tá embolando a língua. Alertou aí, galera, o ex-BBB, o Black, enquanto era ajudado por César Black, a cantora disse querer ir embora. Você não vai embora, vai ficar aqui com a gente. Você é forte, você é guerreira, você tem um sonho. Consolou o amigo, galera. Eu quero ir embora, eu não tô bem. Continuava aí a dizer a ela bastante alcoolizada, galera. Em outro momento, a Alice também, galera, tenta ajudar a loira, ok? Amiga, você tá bêbada, disse a influenciadora, enquanto tentava acalmar a POA. Bebi mesmo, qual é o problema? Gritou aí a Kali Fonseca. Tonzão chega a pedir para a POA não se chamar, chamada aí na dinâmica, gente. A gente tá vendo que tem uma integrante hoje que não tem condições de responder. Vamos ter responsabilidade com nós mesmos, nessa nossa amiga? Não tá em condições hoje de responder. Vamos ter esse carinho e esse cuidado. Marcia Ful, galera, né? Chama Fonseca como o terror da casa e as duas iniciam uma discussão acalorada. Não é da sua conta se eu jogo com o bicho ou o caralho A4. Antes de enfiar o meu nome com qualquer coisa, você pensa três vezes, porque eu penso três vezes antes de falar que você está bêbado e está dando vexame, afirmou aí a esportista, galera. Kali e Ful continuavam a briga, galera. Ela falou que jogava a maioria falsa. Ela falou pra mim que não gosta de Simeone. Afirmou a loira, mentirosa, bêbada, sua falsa de merda. Xingou a Márcia Ful. Já que pede pra amiga sentar e se acalmar. Senta ali, amiga, por favor. Eu te amo, por favor. Tá feio, senta ali porque está feio. A fazendeira de Ana Miranda chega a pedir pra alguém da produção vir ajudar Fonseca. Gente, por favor, alguém pode vir aqui? A Kali fugiu do controle. Xai grita, escuta mim. Ou não. Eu não quero ver você expulsa. Cala sua boca, então, por favor. Olha pra mim e para. Black, leva a amiga, galera, pra fora e ajuda. Não vou largar sua mão. Me escuta. Diz ele pra ela. Quero ir embora. Estou com ódio desse povo, afirma Kali Fonseca. Mas uma vez que, né, ela dizendo aí que queria desistir do confinamento. Depois disso, ela se declara pra César. Eu amo você. Quero você comigo. Fala a loira. Olha o que você está fazendo com você. Não faz isso com você. Não é sobre jogo. É sobre você. A gente está no programa ao vivo. Pelo amor de Deus. Olha o que você está fazendo com você. Responde aí, galera, o César Black tentando acalmar a Kali Fonseca, né, galera. Enfim, essa situação é um pouco complexa, né. A produção acabou aí querendo apimentar mais essa treta aí. Eu acredito que a produção está querendo é ibope, né, galera. E aí